Olha essa aqui, vocês lembram que no início da vacinação teve um problema, teve uma denúncia com Wesley Safadão e a esposa, lembram disso? Furou fila, foi aquela confusão, parou, agora a gente traz isso de volta, sobre esse fura fila, porque Ministério Público denuncia Safadão e mulher por corrupção, perculato em vacinação. Então, existe uma grande possibilidade, segundo as investigações, deles terem furado a fila, principalmente a esposa dele, que não estava na faixa etária na época, para ser vacinada. Então, o Ministério Público do Ceará, ele denunciou o cantor Wesley Safadão e a esposa dele, a Tayane Dantas, além também da produtora, a produtora também estava envolvida, a produtora dela, o nome dela é Sabrina Tavares, e também foi denunciado uma funcionária da Saúde de Fortaleza. Então, os crimes que eles estão sendo acusados são de peculato e corrupção passiva. Eles, na verdade, tudo isso que eles fizeram foi furar a fila, passar na frente das outras pessoas. O que é que acontece? A esposa do Safadão, ela não estava na faixa etária. O que é que a defesa está alegando para defendê-la, para tentar tirar desse problema todo? Está dizendo que ela estava com o marido, e a gente sabe que isso realmente acontece no final da vacinação, e tem vacina que quando você tira, você tem que aplicar ou você perde ela. Então, a justificativa que eles estão querendo dar, que a defesa está querendo dar, é que foi a Xepa. O que é Xepa, Álvaro? Na feira, no final da feira, o pessoal não fala que tem a Xepa, aqueles produtos que não foram vendidos, são vendidos com preço mais barato. A Xepa da vacina é que se tiver 10 vacinas sobrando e não tiver mais ninguém, para não jogar fora, eles têm que buscar alguém, muitas vezes pega alguém que não esteja na faixa etária, que não esteja cadastrado, que não tenha pedido aí uma reserva. Então, a alegação da defesa é essa. Mas existe um outro problema ainda com o próprio Safadão. Ele estava programado, agendado para um local, e ele foi se vacinar em outro local. E aí o Ministério Público descobriu, é porque um tinha um tipo de vacina, o outro tinha outro tipo de vacina. E ele estava querendo a vacina da Janssen. Por que ele estava querendo a vacina da Janssen? Porque desacreditava da outra? Não. A reportagem, pelo menos, não disse que foi isso. Porque a Janssen, ela dá direito, ela tem validade nos Estados Unidos. E o Wesley Safadão estava com uma programação de viagem para o exterior, de apresentações no exterior nos Estados Unidos. Então, por isso, ele deu uma banguela aqui, para não tomar aquela, que era para ele ter tomado, e ele foi tomado a chance. O que é que acontece agora? Então, esse é o problema, esse é o imbróglio que ele está enfrentando. O Ministério Público propôs um acordo. Agora, eu achei também um absurdo, só porque o cara é famoso, só porque o cara é cantor. Nesse acordo, o Ministério Público sugere que ele pague 360 salários mínimos pelo problema dele, só o dele, 360 salários mínimos, que custa aí perto de meio milhão, 430 mil, 450 mil, perto de meio milhão. Eu acho isso um exagero, eu acho isso um exagero. Para quê? Esse recurso vai para onde? Vai fazer o quê? 430 mil, quase 450 mil reais, quase meio milhão. E para a esposa dele, aí deram uma aliviadazinha, 25 salários mínimos, que chegaria aí a um valor, calculando aí por cima, de 30 mil reais. E claro que nem o cantor, nem a esposa, nem os seus advogados aceitaram essa negociação, essa proposta. Não sei, envolver dinheiro com isso, eu não sei. Bom, está aí, vamos acompanhar, ver o que vai acontecer com o cantor Wesley Safadão.